Olha! Eu estou a etreter Eu estou a eretera поэтому eu não estou a comer Eu estou a ter que me derrubar Eu vou obedecer porque eu não quero fazer o bem Eu estou a ereter Eu estou a ereter E eu vou fazer o bem Oh! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL